Abertura 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 eles chegam até primeiro, primeiro que as equipes de jornalismo. Por isso é importante também saber usar com responsabilidade o WhatsApp. E temos o Snapchat, o Snapchat programa agora você também pode mandar. Eu falei certo, diretor? Snapchat? Snapchat? Olha, eu estou muito longe, né? Eu sou meio tecnofóbico, tenho medo de tecnologia, mas isso você pode conferir os bastidores aqui do programa agora. É Snapchat, eita! Estou me entalando todo aqui, mas a Márcia vai desenrolar isso para mim. É com você, Márcia Lasmar. Eu quero só lembrar que eu não sei ainda mexer até hoje nesse Snapchat, Snapchat, esse chat da vida aí, gente. Eu demorei horrores para entrar no Instagram, falar até que eu estou aqui no Instagram. Agora, Snapchat é uma dificuldade, tá? Nosso Organizer Media, nessa semana, Organizer Media vai resolver isso para a gente. São 11 horas e 29 minutos, você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só o que a gente está recebendo aqui. Estamos recebendo as duas gatinhas lá do Instituto de Autismo do Amazonas. Tudo bom, Socorro? Tudo bem, bom dia. Tudo bom, Conceição? Tudo bem. Acertei? Acertou. Show! Graças a Deus, meu Deus. A Socorro é psicóloga e a Conceição é assistente social, e elas estão aqui para falar sobre a feijoada beneficente, que vai ser no sábado, tá, gente? A feijoada sábado já pode comer carne, já pode comer feijão. Não tem problema não, não pode é na sexta-feira, né, Socorro? Bom dia para vocês. Bom dia, bom dia a todos. Então, assim, é com muito prazer que a gente venha aqui convidar a comunidade, né? Convidar a população em geral de Manaus para participar da nossa feijoada, a feijoada beneficente. Todos os anos no Instituto nós fazemos essa feijoada, já é uma programação efetiva do Instituto, né? Na semana que antecede o dia mundial de... De conscientização do autismo, desculpa, né? E aí nós fazemos essa feijoada, convidamos a população para participar. Essa feijoada é para que a gente possa manter o nosso Instituto, fazer a manutenção do nosso Instituto Autismo no Amazonas. Ele tem... Ele existe há quanto tempo, Socorro? Ele existe há quatro anos já, né? E hoje nós atendemos 32 crianças efetivamente. 32 crianças com autismo, né? Com autismo. Conceição, bom dia, tudo bem? Bom dia. Qual a importância de se trabalhar com o Instituto para vocês? O Instituto, né, para nós é muito importante porque nós trabalhamos com as crianças autistas, que muitas vezes os pais não têm condições, não têm condições de terem um tratamento específico com os fisioterapeutas. E lá nós temos vários profissionais. Temos psicólogos, temos fonodiólogos, e temos também educadoras físicas. Justamente uma equipe multifuncional para poder trabalhar com essas crianças. Exatamente. Hoje nós estamos com uma equipe completa, né? Nós temos psicólogos, fonodiólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, pedagogos. E assim, a gente atende a criança nessa equipe. Começa o atendimento e esse atendimento vai se estender por todos os profissionais. E assim, nós temos uma lista muito grande também de crianças aguardando atendimento. Então, para a gente se estruturar melhor... Tem capacidade para quantas pessoas o Instituto hoje? Para 50. 50. Está com a capacidade cheia? Não, nós estamos atendendo 32, mas assim, porque está faltando profissional ainda, porque são dois turnos, então atende um turno e está faltando em alguns turnos ser adequado ainda. E aí, a Socorro e a Conceição estão aqui hoje justamente para pedir a colaboração de todos, né? Todo mundo que se mobiliza, todo mundo que se conscientiza com a feijoada beneficente do Instituto Autismo do Amazonas. É 20 reais só, são 20 reais, que é esse canhotinho que eu estava segurando aqui na mão, 20 reais e vai ter ainda música, além da comida, comida boa, porque feijoada é bom, né? O que faz feijoada? Vocês que fazem feijoada? É feito lá mesmo no Instituto, a feijoada. Mas Socorro, tu põe a mão na massa e põe carne. Põe a mão na massa, a gente vai lá. Eu também, você faz uma feijoada maravilhosa. Então, a participação de todos os familiares é maravilhoso. Então, a gente aproveita para convidar todas as pessoas que, assim como nós, se identifica com a causa do autismo, né? E queira contribuir com a gente também, indo lá, comprando a feijoada, participando dessa festividade, que vamos ter várias atrações, né? Como você falou, que tem... Sambaquis, Cacildes, Xequerê. Exatamente. Então, vá lá. Você que quer contribuir com o Instituto Autismo, faça-nos a visita também ao nosso... ao nosso sede, que fica no Parque 10, tá? E... Dá o endereço direitinho. É... Rua 12A, Conjunto Meridional, Parque 10. O telefone é 3654-0694. Então, você que se identifica com a causa, ligue para a gente, marque uma visita, vá lá nos visitar, nos procure, que nós estamos realmente precisando dessas pessoas que queiram contribuir conosco. Olha, muito legal essa iniciativa. Sabe o que eu falo tem se elas colocam a mão na massa para fazer o feijão? Porque, além do feijão, tem que ter amor. E é a mão delas que joga a mola dentro do feijão, né? Isso, Conceição, né? Todo trabalho é feito com muito amor. Com muito amor. Então, olha só, quem quiser comprar aqui o almoço, né? A feijoada, que eu estou segurando aqui na mão, um dos canhotinhos, você pode procurar o Instituto, que fica no Parque 10, o endereço a Socorro já disse, né? E se você quiser algum contato por telefone, você pode também ligar para os celulares. 999-147-6681, 981-167415, que está aí no seu televisor, e também o telefone convencional, que a Socorro já disse. Muito obrigada, Socorro. Pode repetir. Repetir no telefone, é o 3654-0694. Ok, muito obrigada, viu? Muito obrigada. E olha só, são 11 horas e 35 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, pode comer feijão no sábado, né? Com certeza. Delicioso, feijoada. Mas por enquanto não pode comer feijão, não pode comer carne do feijão, vai comer peixe. E eu vou passar para o Walter agora, que vai conversar com o Fred, vai trazer justamente informações sobre essa Semana Santa, né, Walter? Exatamente, Márcia Lasmar. Agora vamos falar de comunidade. É que o nosso repórter especial, o Fred Rocha, está na zona norte de Manaus, lá no bairro, lá na comunidade, no Parque dos Buritis, né? E ele vai falar sobre as dificuldades lá dessa localidade, principalmente na infraestrutura. Fred, na tela. Bom dia, Fred. Pois é, Walter, muito bom dia a você, bom dia a todos que estão ligados em mais uma edição do programa agora. Nós estamos exatamente aqui na zona norte da cidade, no Nova Cidade, no Parque dos Buritis, isso porque os moradores aqui dessa área estão reclamando por conta da falta de infraestrutura das ruas. A buraqueira é enorme por aqui, os carros têm dificuldade para passar, e as pessoas também. Agora há pouco choveu por aqui, agora que o sol apareceu, e aí, olha só, por conta da chuva, a gente observa que estão os moradores com os cartazes, pedindo providências para o local, mas antes de falar com eles, eu vou mostrar para vocês os problemas, né? A gente observa, o ônibus acabou de passar aqui, é ali naquela situação, a gente observa que tem muito buraco, a chuva, você observa que a lama ficou por aqui por conta da água que já caiu, da chuva, e o que os moradores estão reivindicando é o seguinte, segundo eles, há um ano, uma empresa de transportes, né, abriu aqui uma sede nesta rua. O que acontece? As carretas, elas passam todos os dias por aqui, a gente sabe, o veículo pesado, ele danifica muito o solo, e aí aqueles buracos começaram a surgir, mas não só as carretas, né, vale lembrar, aqui também passa ônibus, enfim, passa uma série de veículos pesados. O que a gente sabe é que isso aqui é competência da Seminf, Secretaria de Infraestrutura Municipal, e aí os moradores também, eles pedem que as prefeituras venham aqui, por meio da Seminf, façam esse serviço. Eles já reivindicaram várias vezes, mas ainda não conseguiram uma resposta, né? Vou conversar aqui com um dos moradores, é justamente isso que vocês querem, né, que a Seminf venha aqui e que tampe os buracos. Com certeza, já é muito tempo, a gente vem sempre pedindo isso, já faz uns seis meses ou mais, desde quando eles vieram para cá, ninguém tem nada contra a pessoa ter o seu trabalho, ter o seu ganha-pão, mas o que nós queremos é pedir dos órgãos competentes, que possam nos compreender, né, e ajudar também, porque nossos filhos, nossos sobrinhos, nós saem para o trabalho também à noite, tem que enfrentar essa lamaceira toda aí, e nós agradecemos aos órgãos competentes. Nós não queremos atacar ninguém, não, nós só queremos o nosso direito. Uma das reclamações dos moradores é que é o seguinte, pedir para o repórter cinematográfico do Salvaro mostrar, a empresa, ela começa a partir desse muro aqui amarelo. O que acontece? Os containers, as carretas, eles ficavam estacionados aqui na sarjeta. Enfim, o que, segundo os moradores, prejudicava a questão, inclusive, da locomoção por aqui, porque as pessoas, elas tinham que dividir o espaço com as carretas que estavam estacionadas, né, você observa, inclusive, uma passando aqui nesse momento sem o container, e aí, por esse fato, os moradores não tinham como passar pela calçada, iam para o meio da rua, e aí dividir o espaço com a carreta. Outro problema também, esse aí, de respeito à segurança pública, porque, segundo aqui ainda os moradores, alguns bandidos se aproveitavam dessa situação, ficavam escondidos ali, atrás dos containers, e quando as pessoas passavam, ou bem cedinho, aquelas que estavam saindo para trabalhar, ou, ali no, de noite, aquelas que estavam voltando do trabalho, os bandidos saiam, de surpresa ali, entre os containers, e acabavam assaltando as pessoas. Essa é uma outra reivindicação, eles também querem mais segurança, aqui para o bairro. É justamente isso, né? Tem essa questão, vocês têm vários casos de pessoas que já foram assaltadas aqui, inclusive, como eu disse agora, que ficavam ali escondidas nos containers. É isso aí, é o que nós queremos, é o asfaltamento da rua, e a segurança, né? Que essas carretas também estavam escondendo demais o marginal, entendeu? Num caso desse, semana anterior, minha filha foi roubada de um marginal, sair de trás da carreta e puxar a bolsa dela, entendeu? Aqui nós não temos segurança, aqui ninguém tem apoio do prefeito para vir, asfaltar não sai rua, entendeu? E outra coisa que a gente quer, humanar os trânsitos para fiscalizar essas carretas aqui, que essas carretas estão botando em risco a vida das nossas crianças que vão para o colégio, entendeu? E a vida das pessoas que saem para o trabalho, entendeu? A respeito do marginal que se esconde atrás das carretas, entendeu? Olha só, os moradores, inclusive, há pouco tempo fizeram aí uma manifestação justamente para pedir que as carretas saíssem aqui, justamente nesse local onde nós estamos. Até por isso, agora, elas estão estacionadas lá no fim da rua, você pode observar aí nas imagens do Repórter Cinematográfico, Anderson Tavares. De fato, pelo menos o local aqui ficou livre, né? Mas olha só, as pessoas passam ali, na calçada, que na verdade tem só barro, né? Não tem nem sarjeta, não tem nada, justamente por conta da dificuldade. Mas quando tinha as carretas por aqui, isso não era possível passar ali como você viu agora há pouco. O que eu quero também ressaltar aqui é que está aberto aí o programa agora para a transportadora que, se quiser, né, enfim, emitir alguma nota em relação a esse problema, está aberto aí o espaço para também ter aí o direito de resposta. E o que fica, principalmente, são as reivindicações de infraestrutura aqui para o local e também de segurança pública. Walter, eu volto com você ao estúdio. Bom, então está aí o Fred, nosso repórter, trazendo essas informações e nós recebemos uma informação também da Semife que enviou aqui para a nossa equipe agora que são 11 horas e 45 minutos. 41 minutos, são 11 horas e 41 minutos, eu estou me antecipando o horário. Mas eles informam que vão verificar, vão verificar lá em loco a situação da via e eles vão fazer o mapeamento prévio realizado, identificando as vias que necessitam de reparos urgentes. As vias serão incluídas na programação. Ressaltamos que existe uma empresa transportadora no local que realiza o tráfego de veículos pesados, né, constantemente ali naquele local. Isso está comprometendo totalmente o asfalto, mas as providências já estão sendo tomadas para resolver a situação e na próxima quarta-feira a equipe, as equipes de topografia estarão no local. Os trabalhos de infraestrutura necessárias serão iniciadas na sequência. Então está aí a resposta da Seminf, né, que passa aqui para a nossa equipe, que também entrou em contato e essa resposta aí para os moradores aí do Nova Cidade estão à procura. Essa foi a nossa matéria de comunidade de hoje. E agora vamos ver aí mais uma dica com a Márcia Lasmar. Joga para mim, Val, que eu quero dar uma dica para você que está aí do outro lado. Presta atenção, já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3? Experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele, você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Walter, é com você. Agora são 11 horas e 43 minutos aqui no programa da Comunidade ou agora aqui pela TV em tempo. Após o intervalo, você vai ter um tema muito importante sobre tuberculose. Os detalhes é daqui a pouco após o intervalo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.